O sorteio da Mega Sena pode pagar hoje 97 milhões de reais. O sorteio acontece às 8 da noite. E sobre este assunto vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que está numa lotérica. E eu vejo, Lívia, que tem muita gente acreditando que pode ser milionário hoje. Boa tarde para você. Olá, Fernando. Boa tarde. Quem é que não quer ficar milionário quase 100 milhões de reais? Dá para fazer muita coisa, né? As apostas hoje vão até às 6 horas da tarde aqui nessa lotérica. O sorteio será às 8 horas da noite. E eu estou aqui com um candidato a milionário que está confiante. Eu e ele estávamos aqui fazendo planos, né? O que a gente pode fazer aí com 100 milhões de reais? Diversas coisas, né? Pode pôr na poupança ou então pegar uma pessoa competente para administrar e ter uma vida boa até o fim. Só ir desfrutando. Olha, com esse dinheiro todo aí, o rendimento por mês, se esse dinheiro ficasse na poupança, seria de 650 mil reais. O seu Milton Barbosa disse que ficaria pelo menos alguns meses aí só pensando no que fazer com esse dinheiro, né, seu Milton? Primeiro, desaparecer por uns tempos, depois retornar com a cabeça fria, pé no chão, para não fazer besteira. Porque esses 100 milhões também acabam se não administrar direito. Agora, a concorrência aqui está grande, né? O senhor fez a aposta aí de quantos números? Quanto é que o senhor pagou aí pela aposta? Paguei, fiz a aposta de 12 números, mas esses concorrentes todos vão perder. Eu vou ganhar sozinho. Quanto é que fica uma aposta aí de 12 números? Ah, eu gastei, não foi 12, 7, 3, 21 reais. 21 reais, 7 reais por aposta simples, né? É. Tá bom, tá garantido o prêmio. Uma boa sorte, então, a todos. Essa lotérica aqui fica aberta até às 6 horas da tarde, assim como a maioria, né, que ficam abertas em horário comercial. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá. Obrigada, Lívia, pelas informações e uma boa sorte, então, para nós.